A Women Game Jam é uma jam que é feita somente para mulheres. As mulheres são minoria, tanto quanto gamers, quanto desenvolvedoras de jogos. Eu achei que ele foi muito bom para reunir mulheres, os pensamentos de cada uma, as experiências, e também para passar esse conhecimento, que muita gente nunca tinha participado de uma Game Jam, ou não tinha muita experiência na Game Jam. Esse tipo de evento é maravilhoso para a comunidade feminina, porque as mulheres vão se interessar cada vez mais, além de jogar entre esses dois jogos também. Bem, desde pequena eu jogo, sempre foi meu sonho fazer parte do conceito de arte e ilustração do jogo. Eu nunca tinha tido um contato tão forte com pessoas da área, principalmente mulheres. Não é sempre que a gente tem tantas mulheres que produzem jogos no mesmo canto, que podem conversar sobre isso, que estão abertas a falar sobre experiências delas, e como a gente, como mulher, pode participar disso. E é super importante a gente ter cada vez mais mulheres desenvolvendo os jogos, que é para ter maior diversidade dentro dos jogos, ter maior inovação, ter ideias diferentes.